Bom dia, meu nome é Mayara Pereira Rodrigues, eu sou aluna do professor doutor Leonardo Augusto de Almeida da Universidade Federal de Alfenas, com o trabalho de identificação, caracterização e classificação dos grupos funcionais de pequenas órfes de Bruxelas abortos. O gênero é Bruxelas, são cocobacilos, gran negativos, aeróbios não formam esporos, patógenos intracelulares facultativos, colores pequenos de crescimento lento, mais ou menos de 2 a 3 dias em laboratório. Onde que? Até hoje nós temos 10 espécies descritas, como Bruxelas abortos, canes, melitenses, ovis, sus, microtes. Destas 10 espécies descritas, 4 delas são mais patogênicas para o ser humano, como a Bruxelas melitenses, Bruxelas sus, Bruxelas canes e Bruxelas abortos. Mesmo a Bruxelas melitense sendo a mais patogênica, temos a Bruxelas abortos, que é a mais difundida no mundo. Como podemos ver nesse mapa, nas regiões verdes são regiões com incidência e regiões amarelas são regiões livres da incidência de Bruxelas abortos. As justificativas são barreiras sanitárias, como o Brasil é o maior exportador de carne bovina, a vacina disponível, que tem a S19, que não distingue o gado vacinado do gado infectado, e a RB51, baixa proteção resistente ao antibiótico usado no tratamento, e os estudos na interação de Bruxelas-PDR, que são as análises genômicas feitas neste trabalho. O objetivo. O objetivo geral é avaliar e caracterizar em sílico pequenas orfis presentes no genoma da bactéria intracelular Bruxelas abortos. E os objetivos específicos nós dividimos em três. Avaliar a presença de esmófis no cromossomo 1 e 2, caracterizando essas esmófis encontradas, e classificar as esmófis e as proteínas codificadas por elas em grupos funcionais distintos. Como nós fizemos? Fizemos, obtivemos o genoma da bactéria pelo site do NCBI, onde que havia 2.012 esmófis no cromossomo 1 e 1.077 esmófis encontradas no cromossomo 2. Já no OrphiFinder, programa usado neste trabalho, obtivemos 4.961 esmófis no cromossomo 1 e 2.881 esmófis encontradas no cromossomo 2. Podemos analisar uma negligência nas anotações, onde que, para considerar, fizemos a distribuição do tamanho dessas esmófis. No NCBI, elas são consideradas com funcionalidade a partir de 21 aminoácidos no cromossomo 1 e 41 aminoácidos no cromossomo 2. Já no OrphiFinder, descobrimos que existem esmófis de 1 a 10 aminoácidos, tanto no cromossomo 1 quanto no cromossomo 2, reafirmando, então, essa negligência que houve para as anotações dessas esmófis. Nessa classificação funcional, nós fizemos a funcionalidade dessas esmófis menores, utilizadas como negligenciadas. No cromossomo 1, nós temos enzima, transportador. No cromossomo 2, nós temos recombinante, locomoção, proteína regulatória. E também, tanto no cromossomo 1 quanto no cromossomo 2, foram encontradas proteínas hipotéticas. Essas proteínas hipotéticas ainda não foram estudadas. Elas estão sendo analisadas ainda. A conclusão deste trabalho foi que podemos obter small Orphs, que são pequenas Orphs, com um códon de iniciação e um códon de terminação. Essas small Orphs, pequenas Orphs, têm de 1 a 99 códon e obtivemos, então, uma sub-anotação de proteínas hipotéticas. Muito obrigada!